Olá, queridos e queridas, meus alunos do estágio 3, sejam bem-vindos a mais uma aula. E está começando agora, eu sou a professora Laíse, quero te receber com um bom dia, boa tarde ou boa noite e desejar que você esteja bem, desejo que a sua família também esteja bem, quem estiver aí me assistindo. Então, chega aí junto que nós vamos começar mais uma aula. Onde você está se cuidando, tomando todos os cuidados aí, mantendo o distanciamento, utilizando o álcool? Já tomou sua vacina? Se você já chegou aí na idade, se não tomou, corre para tomar, viu? A primeira dose, a segunda, se você tem mais de 70, então já chegou até o momento de tomar a terceira dose, né? Para algumas pessoas. Então, corre para cuidar da sua saúde, porque a sua vida é muito importante. Você tem que estar bem, né? Para continuar acompanhando as aulas, o mais importante é você estar bem. Então, vamos começar aqui nossa aula de hoje, que é a aula de ciências da natureza. E nós vamos começar nossa aula com uma mensagem, vamos ver qual é a mensagem de hoje? A nossa mensagem hoje vai ser assim. Na dúvida, faça sempre o que deixa a sua consciência limpa e o seu coração em paz. Você já passou por alguma situação que ficou em dúvida do que fazer, o que não fazer? Se deveria tomar um caminho ou outro? E aí, então, na dúvida, faça sempre o que deixa a sua consciência limpa e o coração em paz. Às vezes surge alguma proposta, não é? Para a gente fazer algo, alguém nos convida para alguma coisa, mas se aquilo não vai deixar a nossa consciência limpa, não deixa o nosso coração em paz, então é melhor nos afastar, é melhor nem seguir por aquele caminho, porque dormir com a consciência pesada não é coisa boa, né, gente? Então, a dica de hoje, a mensagem, a reflexão que nós vamos ter hoje aqui, que eu vou deixar hoje aqui para vocês é essa. E que a gente sempre deve buscar fazer o que deixa a gente com a consciência limpa e com o coração em paz. Esse vai ser sempre o melhor caminho a seguir, tá certo? Então, se você estava precisando ouvir essa mensagem hoje, então fica aí a dica para você. E vamos seguir com a nossa aula hoje, né? Nosso assunto de ciências. E nós vamos começar agora com aquelas questões iniciais. Você já conhece as estações do ano? Eu acredito que sim, né? Se eu estivesse dando aula para crianças, aí eu ia apresentar quais são as estações, o nome delas. Mas vocês que já são jovens, já são adultos, provavelmente já conhecem, né? Quando vai sentindo aquele calor e fala, ah, o verão já chegou, quando começa a chover, ah, nós estamos no inverno, ou então na estação das flores, ah, é a primavera, o outono. Pode até não conhecer todas, mas pelo menos verão e inverno a gente conhece, porque é característico, né? O calor e a chuva. Então, eu acredito que a grande maioria aí, se não todos, já conhecem. Então, você já está descobrindo aí qual é o nosso assunto de hoje, né? Você já percebeu que o caminho do sol no céu muda de acordo com cada uma, de acordo com cada estação. Eu já percebi, por exemplo, que no meu quintal, a cada estação, cada época do ano, o sol bate de uma forma diferente no meu quintal. Às vezes ele bate mais em um lado do quintal, quando está em janeiro, aí no inverno ele bate mais do outro lado do quintal. E aí, dependendo do, da época do ano, tem um horário melhor para lavar roupa. Eu já percebi isso de acordo com as estações do ano. Isso é porque o caminho que o sol faz no céu, o movimento aparente do sol, a gente já estudou isso, porque na verdade não é o sol que se move, é a terra. O caminho do sol no céu muda de acordo com as estações do ano. À medida que o ano vai passando, o caminho do sol no céu vai mudando. E você já percebeu isso? Que às vezes nem sempre ao meio dia o sol está lá em cima mesmo, assim, a pina. Às vezes ele está um pouquinho mais inclinado. Pois é. Isso aí também tem a ver com as estações do ano. E você sabia que as estações do ano são, na verdade, resultado do movimento da Terra ao redor do sol? Pois é. A gente já viu que a Terra gira em torno de si mesma, né? Ela gira sozinha em torno do seu eixo. Mas ela também gira ao redor do sol. E as estações do ano são o resultado desse movimento. É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Além de conhecer as características de cada estação, o que acontece em cada uma, nós vamos ver como é que esse movimento da Terra influencia em cada estação. por que é que existe cada estação do ano de acordo com esse movimento da Terra? Como assim, Pró? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Essa Pró, essa Pró, não sei, não. Ela vem falando cada coisa assim que não tem nada a ver. Calma, calma que você vai entender. Eu espero que você entenda, né? Porque eu vou mostrar pra você que exatamente esse movimento da Terra girando ao redor do sol é que ocasiona, ou seja, ele gera, origina essas estações do ano. Então, são essas e outras questões que nós vamos discutir nessa aula de hoje. Então, para começar, você já sabe que durante o ano nós passamos por quatro estações. Eu falei lá no começo que a maioria deve conhecer pelo menos verão e inverno, mas nós passamos por quatro estações. E com certeza, você já deve ter percebido a mudança de temperatura que ocorre quando nós passamos por ela. Vamos relembrar quais são essas quatro estações? Então, a primeira que passamos quando nós entramos no ano é virou o ano, nós estamos... ou melhor, apesar de... não vamos aqui falar no sentido da entrada do ano. A primeira que nós vamos falar é aqui, nós entramos logo no mês de setembro, quando estou gravando essa aula aqui, estou no mês de setembro, e entrou o mês da estação da primavera, que é a estação das flores, quando as flores começam a desabrochar e é também o mês da reprodução dos animais, onde muitos animais entram no cio e começam a se se reproduzir, enfim. E as plantas também começam a se reproduzir, porque, não sei se vocês sabem, quando a gente estuda plantas, a gente vê que a flor é a parte reprodutora das plantas, então é dali que ela vai gerar os frutos, onde está a semente para gerar novas plantas. Então, é exatamente por isso que a primavera é essa estação onde a reprodução tanto de plantas como de animais é mais propícia, ou seja, ela acontece com mais facilidade. E na primavera, a gente vai ver mais um pouquinho qual é a característica dela, não vou falar, não vou dar spoiler agora não. Aí, logo depois, aí sim, vem o verão, que é a estação mais quente do ano, tem as temperaturas mais altas e falou em verão, a gente lembra logo de quê? De praia, né? também nós temos o outono, que aí as temperaturas começam a cair, porque é uma preparação para a próxima estação, que é o inverno, que é a estação mais fria do ano. Então, são essas quatro estações. E aí, você percebe que durante, você consegue perceber que durante o ano essas quatro estações acontecem? só que, aqui onde nós moramos, em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, no Hemisfério Sul, nós não temos essas quatro estações bem delimitadas. Nós temos, principalmente, o verão e o inverno. É por isso que eu falei lá no início que as estações mais conhecidas serão o verão e o inverno. Por quê? Porque aqui no Hemisfério Sul, na região onde nós estamos, estamos no clima tropical. E no clima tropical, as temperaturas são mais extremas, ou seja, elas são mais mais fortes, vamos dizer assim. O frio vai ficando mais 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 frio e o quente vai ficando muito mais quente. Ou seja, são, nós estamos em um lugar que é bastante quente, então, a época do frio, ela acaba não sendo assim tão, acaba não sendo assim tão fria como deveria. E por isso, a fase do outono, por exemplo, e da primavera não é tão marcada como em outros lugares. Porque a gente vê que, por exemplo, em lugares que tem aquele inverno bem rígido, que tem neve, aí tem os animais que hibernam, e aí na primavera eles acordam do seu sono, aí a neve vai derretendo, tem todo aquele processo. Aqui não. Aqui na primavera é a estação das flores, e aí, mas não existe tanta mudança aqui na nossa vida. Por isso, as estações não são assim tão demarcadas como em outros lugares. Porque aqui o clima é mais para o quente do que para o frio. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então, para começar, vou perguntar pra você. Você sabe por que as estações acontecem? Então, a gente sabe que elas existem, né? Primavera, verão, outono, inverno. Ok. Existe a moda de cada estação, não é isso? Moda, primavera, verão. Moda, outono, inverno. Ok, beleza. Mas por que que essas estações existem? É só pra lançar uma moda? Por que é que no inverno fica mais frio? No verão fica mais quente? Vocês já pararam pra pensar nisso? Ah, é porque Deus fez assim. Sim, e por que Deus fez assim? O que é que Deus fez pra que isso acontecesse? Tem uma razão. Não é feito do nada. Mesmo pra nós que acreditamos em Deus, ele fez tudo com uma razão, né? E realmente existe a ciência, você já descobriu e eu vou te mostrar agora. Isso acontece devido ao movimento que a Terra faz em volta do Sol chamado translação. Anota esse nome porque a sua pró ou o seu pro vai te perguntar qual é o movimento que a Terra faz em volta do Sol translação. Repete comigo. Translação. Repetiu aí? Olha só, eu vou confiar em você, viu? Eu não vou ficar aqui, não me deixa aqui falando sozinha, gente. não me deixa apagar esse mico. Então, esse movimento translação é esse movimento que a Terra faz em volta do Sol. E eu tenho certeza que você está aí olhando essa animação e que a Terra está fazendo exatamente isso. E nesse movimento que ela vai fazendo em volta do Sol, você vê que a Terra tem dois pinhos assim e que ela é inclinada? Pois é, então você descobriu o porquê que as estações do ano acontecem. Por ela ser inclinada a cada momento do ano, porque para fazer esse movimento todo, por exemplo, ela está aqui. Para ela poder dar uma volta completa e voltar para o mesmo lugar que ela estava, esse ponto aqui, ela vai levar um ano, 365 dias. então, à medida que ela vai dando essa volta aqui, ela vai sendo iluminada pelo Sol que está aqui paradinho, o Sol está lá fazendo o seu papel iluminando. Porém, como a Terra é inclinada e ela vai se movimentando, ela vai sendo iluminada de uma forma diferente a cada passo que ela dá, a cada movimento que ela faz. você consegue perceber? Por exemplo, quando ela vai nesse movimento aqui, ela vai ser mais iluminada aqui embaixo no Sul do que aqui em cima no Norte. Olha só. Então, aqui seria no Sul estaria acontecendo o Verão. Se a parte do Sul está sendo mais iluminada, ou seja, ela está recebendo mais luz e mais calor. Então, para a gente, está acontecendo o Verão. A gente vai estar sentindo mais calor durante esses dias em que o Hemisfério Sul está sendo mais iluminado. Mas aqui, nesse mesmo lugar onde o Sul está sendo iluminado, o Norte está recebendo menos luz. Você consegue perceber? E aí, para eles, está sendo o Inverno. A gente vai ver mais lá na frente. já quando ela chegar aqui, nesse ponto, você vai ver que o Norte está recebendo mais luz e o Sul menos luz. Aí, aqui, para nós, que moramos no Sul, vai estar sendo o Inverno. Porque o Sol está aparecendo menos, não é verdade, no Inverno? Pois é, justamente por causa disso. Como a Terra está inclinada, a parte do Sul recebe menos luz do que a parte do Norte do Planeta. E essa parte do Norte que está recebendo mais luz, lá está sendo o Verão. Eles estão tendo dias mais quentes e mais longos. E nós, aqui, estamos recebendo menos luz, estamos tendo dias mais curtos e mais frios que seria no mês de Junho. Você conseguiu, está conseguindo perceber, olhando essa imagem aí, e a partir dessa explicação, esse, justamente, esse movimento que nós estamos vendo aí, a Terra vai fazendo durante cerca de aproximadamente um ano, 365 dias. Ah, pronto, mas aí ela está fazendo rapidinho porque é uma animação, né? Mas ao longo dos dias, a gente vai vendo e percebendo essas mudanças. Mas imagina se a Terra não fizesse esse movimento ou se ela não tivesse essa inclinação certinha, aí a gente ia ter sempre a mesma temperatura, não ia ter nem sol, ou ia ser sempre verão, sempre inverno, não ia ter esse equilíbrio de temperaturas, não ia ter as quatro estações que são necessárias. porque, por exemplo, para uma plantação é necessário ter uma época que chove mais para regar a Terra, precisa ter uma época que tem mais sol para que as plantas se alimentem e se reproduzam e cresçam. Então, tudo isso traz uma harmonia para a natureza que faz com que a vida seja possível na Terra. Então, agora eu vou explicar todas as estações e a gente vai entender, vai continuar entendendo como é que funciona esse movimento. Beleza? Então, você entendeu? Vamos continuar. Então, o verão é o seguinte, aqui para nós que moramos no Hemisfério Sul, né, a Terra, ela é redondinha, mas ela é dividida em Hemisfério Norte, que são aqueles países que ficam na parte de cima do mapa, né, Estados Unidos e os países da Europa, a China, a Rússia, são esses países. E na parte de baixo do mapa, né, fica o Hemisfério Sul, abaixo da linha do Equador. os países da América do Sul, da África, Oceania, da Índia, todos esses países que estão aqui. Então, nós moramos nessa parte aí do mapa, do planeta. E no verão, os dias são mais longos e as chuvas acontecem sempre com trovoões e raios. Você já percebeu isso? O pessoal chama, né, chuva de trovoada? E o planeta está nesse, nessa parte aqui do seu caminho, da sua órbita. E o Brasil está aqui nessa parte do planeta, no Hemisfério Sul. Ou seja, ele está recebendo mais luz e mais calor. Por isso que nós estamos no inverno. E em países como o Brasil, é um período de curtir praias, e piscinas. E aqui em Feira de Santana, por exemplo, e nós não temos praias, a temperatura chega a ficar muito alta e o clima fica muito seco. Nós chegamos a ter mais de 35, 38 graus no verão. Esse é o é o que acontece aqui no verão, no Hemisfério Sul e mais especificamente no Brasil e em Feira de Santana, que é a nossa cidade. Então, a data vai de 21 de dezembro a 20 de março. Mas, por exemplo, eu estou gravando essa aula na primavera. estamos no início da primavera, mas as temperaturas já estão altas, já estão a mais de 35 graus nos dias, já estão ficando mais quentes. É lógico que isso também tem a ver com a influência da ação do homem e do clima típico da nossa cidade, que é o clima do sertão, né? Um clima árido e quente. então, por isso é que a gente não pode dizer que nós passamos pelas quatro estações do ano. Porque se a gente fosse observar somente pela temperatura, por exemplo, a gente poderia dizer que já estamos no verão com 35 graus, não é verdade? Mas, pela data, nós ainda estamos hoje no dia que eu estou gravando essa aula e no dia que essa aula vai para lá, nós estamos na primavera. Mas, enfim, a data do verão vai de 21 de dezembro a 20 de março. É onde vai a alta temporada das viagens, dos hotéis, onde acontece o Natal, a virada do ano, o Carnaval e assim por diante. mas você já reparou que os filmes americanos de Natal, Natal é em dezembro, né? Mas os filmes americanos de Natal são todos no período de inverno? Você já parou para pensar o porquê? Quando a gente assiste os filmes, aqueles filmes, esqueceram de mim, o Grinch e outros filmes natalinos, aí nós vemos que tem o Papai Noel todo vestido, todo encapotado de bota e aí faz boneco de neve, a árvore toda cheia de neve e a gente fica pensando assim, né? Você já parou para pensar nisso? Por que esses filmes são assim? Todos gravados nesse ambiente de neve já que o Natal aqui e aí a gente faz a mesma coisa, a gente coloca uma árvore na nossa casa aí enfeita toda com neve e não tem nada a ver com a nossa realidade. Isso acontece por quê? Justamente, né? Os filmes são americanos, né? Gravados nos Estados Unidos e lá eles estão no inverno como a Terra está aqui na sua inclinação o norte do planeta está recebendo menos luz menos calor e eles estão no inverno por estarem no inverno eles estão recebendo menos luz e calor está nevando justamente nessa época do ano que é o Natal para nós está no verão bem calor mas para eles está nevando você já tinha parado para reparar isso que a maioria todos esses filmes os filmes americanos são passados num ambiente assim bem frio os filmes americanos de Natal pois é é a curiosidade que eu vou deixar aí para você pensar e reparar quando você for assistir um filme aí dessa época agora vamos falar sobre o outono no outono o outono acontece de 21 de março a 20 de junho então o o verão acabou né em março e aí começa o outono se no verão as temperaturas estavam quentes no outono as temperaturas começam a baixar porque logo depois vem a estação fria o outono é a estação das frutas é um adeus para o verão e um anúncio de que as temperaturas baixas chegarão porque na primavera né a estação das flores as plantas estavam se reproduzindo e aí no verão e no outono aquelas plantas que estavam se reproduzindo produziram seus frutos e no outono por isso que o outono é chamado da estação das frutas né algumas frutas que foram ali se reproduzindo durante a primavera e o verão vão ser geradas no outono e aí as temperaturas baixas vão chegar em feira de santana o outono coincide né mais ou menos nessa data aí de 21 de março coincide com a festa e a procissão em homenagem a São José que marca a época da chegada a chegada da época do plantio desculpa a chegada da época do plantio e a espera pelas chuvas olha só como o pessoal percebeu percebeu né que nessa época começava a chover e aí atribuiu essa chegada das chuvas a ação do Santo São José então eles fazem essa festa em homenagem esperando que cheguem essas chuvas que na verdade é a chegada né do outono aí a chegada do outono que vão vai chegando essas chuvas e baixando essa temperatura que preparando essa essa temperatura a atmosfera todo o nosso clima para a chegada da próxima estação que aí sim as temperaturas vão caindo mais então aí sim nós vamos entrar na próxima estação e aí o outono é a época né nós temos essa festa de São José e logo depois da festa os agricultores aqui da cidade fazem o plantio né do milho do feijão para no inverno colher fazer a colheita desses desses produtos então o outono é a época ideal para fazer o plantio dessas dessas culturas aí dessas lavouras no inverno acontece de 21 de junho a 22 de setembro é a estação da chuva da neve cheada e todos os símbolos do frio a neve não vai não acontece aqui mas em outros lugares é o oposto do verão em determinados lugares é tão rígido que pode levar pessoas à morte por hipotermia nesse inverno em 2021 nós tivemos até campanhas de doação de agasalho porque o inverno foi tão rígido que chegou a temperaturas muito baixas em vários lugares do Brasil e o que acontece é exatamente isso a terra está na sua inclinação em que o norte está recebendo mais luz e calor o hemisfério norte e o hemisfério sul está recebendo menos luz e menos calor isso quer dizer que o sol está aparecendo menos está iluminando menos o hemisfério sul e isso acontece para nós no mês nos meses de junho até setembro então para nós acontece então o inverno em feira de santana é uma época de chuvas mas também dos festejos juninos o sol costuma se pôr mais cedo e as temperaturas caem chegando a menos de 20 graus que para os baianos já é bastante frio não é verdade? sempre na época do São João não está aquele friozinho a gente coloca bota cachecol coloca tudo está uns 20 graus para quem é do sul está até calor mas para a gente está aquele está fazendo frio justamente porque está no inverno a gente faz fogueira para se esquentar porque está no inverno não faria sentido fazer uma fogueira para se esquentar se estivesse no verão e aí vem a primavera que é entre 23 de setembro e 21 de dezembro é a estação das flores intermediária como o outono assim como o outono não é uma estação tão quente nem tão fria e ela começa a esquentar após o inverno anunciando a chegada do verão então para nós aqui a gente já sabe que se na primavera está quente o verão vai ser mais quente ainda aqui em Feira de Santana nós notamos como aqui por exemplo nessa foto do parque da cidade que a nossa cidade vai ficar bem florida e também é realizado sempre pelo menos antes da pandemia era realizado o passeio ciclístico da primavera que marcava a chegada e a passagem dessa estação na nossa cidade então mostrando que era realmente uma que era não que é uma estação muito importante para nós agora é com você qual é a sua estação preferida do ano e o que você mais gosta nela você gostou de descobrir que as estações acontecem devido a esse movimento de translação que a terra faz em torno do sol compartilha essa informação com alguém o conhecimento dividido é sempre multiplicado como diz o ditado quem ensina aprende duas vezes então essa foi a nossa aula de hoje espero que você tenha gostado que tenha aprendido algo novo e fique conosco até a próxima aula viu tchau tchau tchau